Bom, e aqui no Rio foram montados vários pontos de discussão sobre desenvolvimento sustentável. No Jardim Botânico, por exemplo, aconteceu hoje uma discussão sobre os desafios da reciclagem e a política nacional de resíduos sólidos. No Rio de Janeiro, de conhecidas praias como Copacabana e de belos cartões postais, esta terça-feira foi marcada por debate sobre um Brasil mais sustentável. No Jardim Botânico, um dia antes do início da conferência Rio+, governos, empresários, acadêmicos e representantes de cooperativas de catadores discutiram os desafios socioambientais da reciclagem e a política nacional de resíduos sólidos. No esforço coletivo, foi cobrado da indústria o engajamento com relação ao descarte de materiais. Nós estamos fechando os acordos setoriais com o pessoal de lâmpada, o pessoal de eletroeletrônico, o pessoal de remédios, o pessoal de óleo, óleo combustível, que você troca óleo, latas, resíduos de óleo, o pessoal de agrotóxico, vem toda essa turma mostrando a indústria, dizendo como é que ela vai retirar suas embalagens, como é que ela vai reaproveitar essa embalagem, como é que ela vai dar a destinação adequada daquilo que é o resíduo oriundo a sua atividade econômica. Nas discussões aqui no Jardim Botânico sobre gestão de resíduos sólidos, foi apontado, além do fechamento de lixões a céu aberto até 2014 e da adoção da chamada logística reversa, o fortalecimento da parceria com catadores de materiais recicláveis. Hélio é catador em Cuiabá, Mato Grosso, e mais do que um trabalhador que vive da reciclagem, ele se considera um educador ambiental. Se eu pegar um cidadão jogando um lixo pela rua, eu uso o gapito, dou o cartão vermelho para ele, sensibilizá-lo, e em seguida dou o cartão verde para ele colocar na lixirinha. Então é esse elo entre catador e educador ambiental, fortalecimento das cooperativas de catadores, e as pessoas também têm que se sensibilizar nesse movimento.